O Cigana da Trança Nosso amor começou de brinquedo, agora a Cigana já é de verdade Desde que estive naquele bando, estive pensando em roubá-la pra aqui Ó Cigana, se ler minha mão vai ver que eu não posso estar longe de ti Eu já sei bem o que vou fazer, roubar-te ou morrer é o que me conforta Se eu viver ao teu lado aproveito, mas se eu morrer também não me importa Ó minha Cigana querida, hoje estive pensando, pra mim parar de sofrer, até Deus não sabe quando que eu queria te roubar Eu já estou planejando pra te trazer junto comigo e eu ser mais que teu amigo ao te roubar deste bando Vou armado levando dois canos, enfrento os ciganos e a caravana Meu cavalo nos leva pro rancho e lá serás feliz em meus braços ciganos Eu já estou planejando pra te trazer junto comigo e eu morreri Eu já estou planejando pra te trazer junto com o pecado Contra o botão tem pouca Eu já estou planejando pra te trazer junto com o pecado